Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. As nossas redes sociais continuam ativas através do Instagram, através do nosso site, opalhão.com.br e através também do WhatsApp, que é o 11 95265 8255 5658. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Pé de Brasil no Esporte. No oferecimento de O Palhão Artesanato, onde você encontra artesanato natural, pronta entrega para você, encontra matéria-prima em artesanato natural e uma ampla variedade de produtos. Você que quer aí fazer aí com aquela matéria-prima, a forração de portas e armário, aquela cadeira, você também que quer usar aí pergolados para decorar o seu ambiente, lá no Palhão você encontra matéria-prima feita especialmente para você e olha, preparada no tamanho e dimensão que você deseja. Mas, produtos em artesanato natural, você encontra uma ampla variedade lá. Você encontra lex, você encontra lustres, você encontra aquelas cashpolls, você encontra bolsas, você encontra sacolas. Olha, tudo em artesanato natural. Anote agora mesmo aí o seguinte e-mail, opaleão.com.br E mais ainda, quer falar com ele direto? Não esqueça, WhatsApp 11952658255, tem o 56 e o 58, o endereço, Rua Oiapoque, número 89, no Brás, ali pertinho do gasômetro, perto do Largo da Concórdia. E está no ar, a partir de agora, o TeleBrasil Esporte no ar para você. TeleBrasil no Esporte E começamos falando o que? Que a partir de agora não há limite de números de substituição de atletas nos jogos de futebol da Comembol. Vamos conferir. Notícias do Mundo Esportivo Exatamente, a Confederação mudou o regulamento que está valendo para as competições da Copa América. Houve em relação, depois que a gente teve esse número da Venezuela, inesperado, porque todos viajaram negativos, e aí realmente é a firmeza do protocolo, que apesar de ter viajado com dois dias, 48 horas de PCR negativo, nós fizemos, como eu disse, essa busca ativa, a Comembol muda o regulamento e permite, a qualquer tempo, que haja a substituição daqueles atletas realmente positivos para a Covid-19. TeleBrasil no Esporte TeleBrasil Notícias E vamos à segunda notícia de Esporte, falando do Chapecoense, que empatou com o Ceará e soma primeiro ponto no Brasileirão. Notícias do Mundo Esportivo A Chapecoense, então, conquistou o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro no último domingo, jogando no Arena Condá. A equipe, inclusive, enfrentou o Ceará e empatou pelo placar de 0 a 0. Com o resultado, o time, então, deixa de ser a lanterna e salta para a 18ª posição desta competição. TeleBrasil no Esporte Muito bem, vamos à próxima notícia, falando, então, de Esporte. Exatamente, Liscas pediu demissão do América de Minas Gerais. Notícias do Mundo Esportivo Isso tudo aconteceu na última segunda-feira, dia 14. Liscas, então, pediu demissão e, em comum acordo, não será mais o treinador, então, do América de Minas Gerais. O ciclo do técnico chegou ao seu final depois de sete jogos sem vitória, além da recente eliminação da Copa do Brasil. Jorge de Lourense, que é o irmão do profissional juntamente com o Márcio e o diretor de futebol, o Armando, também devem deixar o clube que está na lanterna do Brasileirão. TeleBrasil no Esporte E vamos à última notícia de Esporte, agora falando do pênalti polêmico que decide vitória do Internacional sobre o Bahia. O esquadrão, inclusive, protestou. Notícias do Mundo Esportivo Exatamente, uma vitória é uma vitória e, em contexto de crise, pouco importa a forma como ela é conquistada. Para o Internacional, o triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia obtido no último domingo, dia 13, foi muito importante para justamente apaziguar ainda que, minimamente, o ambiente de pressão lá no Beira Rio. Mas, para o esquadrão, o revés foi doloroso e acabou gerando muitas reclamações nas redes sociais, principalmente pelo fato do lance que decidiu o placar ter sido altamente polêmico e controverso. TeleBrasil no Esporte E com essa última informação, TeleBrasil Esporte no Ar agradece a sua audiência e vai ficando por aqui. Estaremos de volta semana que vem. Até lá! TeleBrasil no Esporte TeleBrasil Notícias